Olá, queridos amigos, tudo bem? Quanto tempo? Bom, estamos aqui para dar continuidade ao nosso seminário de Daniel. Hoje nós vamos avaliar do versículo 32 ao versículo 39, justamente onde a Bíblia vai nos apresentar com muitos detalhes, semelhantemente a outros lugares, especialmente Apocalipse 13, os 1260 anos de supremacia papal. No nosso encontro anterior, avaliamos minuciosamente o verso 31 e vimos que o rei do sul desaparece no versículo 29 de Daniel 11 e vai ressurgir no verso 40. No entanto, do verso 31, e braços serão colocados sobre ele, que se refere ao papado, que aqui é o rei do norte, vai estar em pauta de maneira exclusiva até o versículo 39. Então, o nosso objetivo no estudo passado foi contextualizar vocês quanto ao surgimento do papado, propriamente dito, ali de 508 a 538, Clóvis, o rei Franco, sendo os braços que foram colocados no papado, ou seja, braços, força militar, como vimos em Ezequiel. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre os 1260 anos. Vale lembrar que a experiência dos 1260 anos, de 538 a 1798, aparece em diversos lugares nas Escrituras, e também aqui em Daniel capítulo 11. O nosso objetivo vai ser, não tão minuciosamente, porque levaria muito tempo, mas vai ser abordar desde o versículo 32 até o versículo 39. Vamos então? Versículo 32. E aos violadores da aliança, ele, ele quem? O rei do norte, ou papado, com lisonjas, ou como diz em uma tradução que eu prefiro até, com mentira, perverterá, ou os fará pecar. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Eu gostaria de me demorar um pouquinho com vocês justamente nesse versículo 32. Por quê? Porque aqui nós estamos entrando, propriamente dito, no período de supremacia papal. Nós vamos aqui dar início à trajetória justamente dos grandes eventos ocorridos nos 1260 anos, no massacre de São Bartolomeu e tantos outros episódios difíceis. E eu gostaria de ler com vocês um texto de eventos finais, porque muitas vezes nós achamos que o papado foi uma nova denominação que surgiu. Mas, na verdade, o papado foi o resultado da apostasia da Igreja Primitiva. E a proposta do nosso querido amigo Giovanni, do IEFO, e o nosso querido irmão Elvis. Toda hora eu erro o nome do Elvis. Estão aqui conosco. Que privilégio. Nós vamos conversar daqui a pouco sobre a publicação do Felicidade Plena. Se Deus quiser, né, irmão Giovanni? Sim. Amém. Mas, voltando aqui ao raciocínio, Então, o papado, na verdade, não foi uma denominação que surgiu do nada. Na verdade, foi o resultado da apostasia da Igreja Primitiva. O evento finais, na página 228, diz Quando se corrompeu a Igreja Primitiva, a Igreja Apostólica, afastando-se da simplicidade do Evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, justamente se referindo à Igreja de Pérgamo, onde vemos a transição ali, de uma Igreja pura, elevada, para uma Igreja suja e apostatada, Apocalipse 2, perdeu, então, o poder de Deus. E, para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Então, a Igreja Primitiva, que era pura, santa, corrompeu-se e procurou o apoio secular, tornando-se, assim, o papado. Disso resultou o papado, ou seja, da união da Igreja Cristã Primitiva com o poder civil, resultou o papado. Uma Igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente a punição da heresia. Então, este cenário da Igreja de Pérgamo, justamente, está acontecendo aqui, no versículo 32, de Daniel 11. Aqui, em Daniel 11, 32, meu irmão Elvis, nós vamos ver a transição da Igreja Primitiva, pura, que Jesus fundou com os apóstolos, entrando num processo de transição que concluiu, em 1538, com o surgimento do papado. E aqui diz que o povo que conhece ao seu Deus se tornaria forte e faria proezas. Naturalmente, aqui se faz referência aos grandes reformadores que surgiram após 538. Estes fizeram proeza, Lutero, John Euclifer, John Hans, Jerônimo, John Wesley e tantos outros, no caso de Wesley, mais no final, e tantos outros reformadores que surgiram durante esse período de 1260 anos para tentar fazer frente às injustiças impostas pela Igreja Católica. Versículo 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Os entendidos aqui, novamente fazendo uma menção aos reformadores. Todavia cairão pela espada, pelo fogo e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. Estes três elementos, pela espada, fogo e cativeiro, foram os três principais elementos que o catolicismo usou para impor castigo e matar os ditos hereges de seus dias. Muitos eram mortos a espadas. Muitos foram levados cativos. E muitos foram mortos em fogueiras. E agora, eu quero que você raciocine comigo. Isto aconteceu por muitos dias. O que seriam esses muitos dias aqui? Naturalmente, seriam os 1260 anos. Irmãos, essa profecia é chave. Ela aparece em Daniel 12, a Daniel 11 aparece em Daniel 7, aparece em Apocalipse 13, aparece em Apocalipse 17, aparece em Apocalipse 11, aparece em Apocalipse 2. Ou seja, é uma profecia muito debatida nas Escrituras. Então, é necessário confiar à memória essa profecia. Ela teve início em 538, estendendo-se até 1798. Período que, historicamente, ficou conhecido como o período da Idade Medieval, o período da Idade Negra, ou o período de hegemonia ou tirania papal. Ok? Então, os muitos dias seriam os 1260 anos. Versículo 34. Só um adendo. Se você está pegando esse, se o seu primeiro vídeo for esse, seria interessante ver o restante do seminário para se ter uma compreensão mais ampla do que está sendo mencionado agora. Capítulo 11, verso 34. E caindo eles, quem? O povo entendido, os sábios, e caindo eles, serão ajudados por um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. O verso 34, assim como os versos anteriores, estão intrinsecamente ligados, especialmente ao capítulo 12 e 13 de Apocalipse. Por exemplo, eu gostaria de levar você a Apocalipse 12, para vermos como João destacou a expressão pequeno socorro. Apocalipse 12, versículo 16. Aqui Daniel usou a palavra que os reformadores foram ajudados por um pequeno socorro. nós estamos em perfeita sintonia com o Apocalipse, especialmente 12, onde vemos as mesmas coisas acontecendo. Olha o Apocalipse 12, verso 14. A mulher foi sustentada no deserto por um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 12, verso 6. E a mulher foi ao deserto e foi alimentada por 1.260 dias. Então, naturalmente, nós estamos falando dos muitos dias de Daniel 11, 33, os 1.260 anos que tiveram o seu destaque na história aqui em Daniel 11, desde o verso 32 até o verso 39. O pequeno socorro aqui em Apocalipse 12, 16 seria e a terra ajudou a mulher e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca atrás da mulher. Quando você vai para Apocalipse 13, verso 11, você vai ver e vi subir da terra outra besta. Nós sabemos que essa segunda besta com dois cornos refere-se aos Estados Unidos da América com seus dois chifres, republicanismo e protestantismo. Ou seja, parecia um cordeiro, mas falava como o dragão, a palavra o aqui no capítulo 13, verso 11, o é um artigo definido, é um artigo definido, falava como o dragão, não como um dragão. E o dragão no contexto justamente foi Roma Imperial, Roma Papal, ou seja, ainda que os Estados Unidos professasse uma coisa, ele viria a falar como o dragão. E por isso que ele se tornaria a imagem da besta. Atuaria com os mesmos titames. Ok? Então, essa besta sobe da terra e a terra ajudou a mulher. Então, naturalmente, essa terra do verso 12 aconteceu especialmente em 1620, quando o navio Mayflower e soou sua vela lá da Inglaterra, indo em direção à nova terra, à América. E na América, os puritanos, os que estavam fugindo da opressão papal, da falta de liberdade religiosa na Europa, acharam, então, liberdade religiosa na América. Este seria o pequeno socorro. Ou seja, se não houvesse aberto esse escape, era possível que o papado eliminasse todo o traço de verdade da Europa. Então, Deus abriu um caminho novamente pelo mar, o oceano Atlântico, para que os refugiados da Europa pudessem encontrar um lugar tranquilo para desenvolverem a sua fé na América do Norte. Este é o pequeno socorro do versículo 34. Versículo 35. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para um tempo determinado. Que maravilha o versículo 35. Ainda no 34, quando diz que muitos se ajuntariam a eles com lisonjas, nós sabemos que sempre quando Deus tem um povo especial, quem Satanás envia para o meio desse povo? Envia os seus. E não foi diferente. Por mais que muitos que fugiram da Europa para a América eram sinceros, entre estes foram representantes de Satanás que acabaram por corromper aqueles que tinham uma fé pura e genuína. E infelizmente isso acontece hoje. Sempre quando Deus levanta um trabalho, Satanás faz de tudo para colocar os seus tentáculos nesse trabalho a fim de engessá-lo e talvez até eliminar o trabalho. Mas alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Os tantos mártires que deram a sua fé pela verdade até ao fim do tempo. Até ao fim do tempo. E por que? Será ainda para o tempo determinado. O tempo determinado aqui seria o fim do tempo. O que seria esse fim do tempo? O que seria esse fim do tempo? Grande conflito. Olhem só como é maravilhoso o Espírito de profecia, né? A irmã White fala na página 356. As profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo. Isso se observa especialmente no livro de Daniel. Entretanto, a parte da sua profecia que se refere aos últimos dias, Daniel teve a ordem de fechar e selar até o tempo do fim. Esse período do livro selado terminou em 1798 e desde 1798 porém o livro de Daniel foi descerrado aumentando-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem do solene juízo próximo. Então, o tempo do fim justamente teve início em 1798. Então, quando diz aqui no versículo 35 e embranquecidos até o fim do tempo justamente aqui está dando marco em que o papado perderia o seu poder. Ou seja, quando Berthier, general de Napoleão entrou na cidade de Roma e prendeu o Papa Pio VI. Irmãos, naturalmente a ferida mortal não foi a prisão do Papa como muitos declaram, porque em 1800 já tinha Papa novamente. A ferida mortal foi algo mais significativo. O que foi que Roma desfrutou desde 538 até 1798? de união de igreja e Estado. Então, a ferida mortal foi o papado perder o privilégio de dirigir o Estado. Ou seja, a ferida mortal foi separação de igreja e Estado. A igreja cuidará das coisas eclesiásticas, o Estado cuidará das coisas cívicas. Então, esta separação é que conhecemos como a ferida mortal, porque em 1800, dois anos depois, Napoleão novamente permitiu que houvesse um novo Papa, um novo pontífice subiu ao trono. Então, a ferida mortal não é a prisão do Papa, a separação da igreja e Estado. E isso aconteceria no fim do tempo, pois o fim do tempo do verso 35, que é o tempo determinado, ou seja, o final dos muitos dias do versículo 33, seria a separação de igreja e Estado que aconteceu nos dias de Napoleão. ou seja, a mesma França nos dias de Clóvis deu a espada na mão do papado, ou seja, o poder civil, 1200 anos depois, a mesma França viu que tivera feito uma coisa péssima, foi lá e tomou da mão do papado a espada. E esse evento ficou conhecido como a ferida mortal. Verso 35, só memoriza a expressão fim do tempo, página de Grande Conflito 356, que ela vai se repetir, especialmente no capítulo 12, com certa relevância, então é bom sabermos que o fim do tempo aqui seria 1798 e não os últimos dias. E alguns dos entendidos cairão para serem provados durante os 1260 anos e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Versículo 36 agora, e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. Aqui são ecos de 2 Tessalonicenses 2, 3 em diante, onde diz que o homem do pecado, o filho da perdição, se assentaria no trono de Deus, querendo parecer ser Deus, atuando como Deus. e será óspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, aquilo que está determinado será feito, está em harmonia com o tempo determinado, o fim do tempo a muitos dias. São palavras sinônimas. E o versículo 37, vamos para o versículo 37 comigo, e não terá respeito ao Deus dos seus pais, como nós lemos ali em eventos finais 228, quem eram os pais dos dignatários católicos? Os cristãos primitivos, eles não teriam respeito porque não seguiram segundo os titanes desses primórdios da igreja primitiva, nem terá respeito ao amor das mulheres. Bom, uma das coisas que foi instituída pelo catolicismo, Elvis, foi o selimato, que os homens não poderiam se casar, e isso na verdade foi uma maneira de atingir os titanes da criação, por que da criação? Quais dois elementos fundamentais que o inimigo tenta atacar hoje? O sábado, o sábado é alvo de ataque e é uma instituição edênica, e a outra instituição edênica, o casamento, família, e que interessante que atualmente o papado tem atacado esse aspecto também, vocês creio que acompanharam, o papa já tem falado contra as duas instituições gêmeas, há tempos atrás ele falou contra o sábado, e eu imaginava que ele nunca iria falar contra a segunda instituição, o casamento, mas nós sabemos que a contrafação do sábado bíblico é o domingo, e a contrafação do casamento do Éden é o casamento homossexual, ou seja, do mesmo jeito que Deus fez duas instituições gêmeas no Éden, casamento entre homem e mulher e um sábado, hoje tem acontecido a mesma coisa, a implantação do domingo é a ideia de que duas pessoas do mesmo sexo podem constituir uma família, elas podem fazer parte de uma família, mas constituir família, isso é antipano edênico, então as duas instituições gêmeas de Deus do Éden, hoje estão sendo jogadas por terra pelo filho da iniquidade, pelo papado. o verso 38 nos diz, mas em seu lugar, em lugar do Deus dos vossos pais, honrará um Deus das forças, Deus de forças, vocês podem pesquisar depois, vocês vão ver que é força militar, ou seja, o rei do norte aqui, o papado, ele confia mais no poder militar, no poder do estado, o qual ele almeja dominar, do que o poder de Deus, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro. Por que que os seus pais não conheceram? Porque os seus primórdios entendiam que não era correto existir a união entre igreja e estado, essa não era a ideia apostólica, e com prata, esses serão honrados, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis, o papado dava muitos presentes às dignidades civis da sua época. Verso 39, e com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Vale lembrar que nesse período muitas pessoas que às vezes eram até criminosos, eram elevadas a altíssimos cargos eclesiásticos para prestar então depois favores ao papado. Eles chegavam numa determinada região, escolhiam uma pessoa de renome, ainda que fosse um criminoso, e ele se tornava um clérigo religioso de toda aquela região, mas ele deveria estar submisso a Santa Sé e ser o representante deles ali, mas não era uma pessoa que tinha mérito para aquilo, ou seja, manobras políticas da pior espécie aconteciam. Então, do versículo 32 a 39, nós temos o surgimento e desenvolvimento do papado durante o período dos 1260 anos. E no verso 40, e no fim do tempo, agora nós chegamos no fim do tempo, ou seja, estamos em 1798, o rei do sul lutará com ele, ou seja, contra ele, contra o reino do norte, e ele, o reino do norte, se levantará contra ele, contra o sul, com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e encherá e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então, no verso 40, nós vemos que novamente o reino do sul surge, e ele tenta novamente pelejar contra o rei do norte, que é o papado, e novamente é derrotado. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar para ver quem aqui, a partir do verso 40, seria este rei do sul. Nós vemos que até o versículo 29, onde ele aparece, ele é representado por um poder ateísta, o Egito. Vocês lembram lá do Egito? Quando o faraó diz para Moisés, quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus, eu não vou deixar o povo ir. Então, o que caracterizou o reino do sul até o verso 29, justamente foi o ateísmo. Então, nós vamos, no nosso próximo encontro, tentar identificar quem seria, agora, a partir de 1798, de maneira muito específica, quem seria o reino do sul, que intentaria novamente a sorte lutando contra o reino do norte. Ok? Então, resumindo a ideia do que nós avaliamos hoje, muito objetivamente, porque eu creio que cada um precisa agora começar a esmiuçar mais, esse capítulo é importantíssimo, o livro todo é importantíssimo. Nós vimos hoje que durante 1260 anos o papado atuou, nós vimos que em resultado dessa atuação, muitos morreram, muitos foram destruídos, vimos que no fim do tempo o papado sofreria um golpe, e esse fim do tempo, o irmão Ati no grande conflito na página 356 nos informa que foi o ano de 1798, quando Berthier manda, o general de Napoleão invadiu Itália e prendeu assim o Papa Pio VI, dando assim à besta uma ferida mortal. Agradecemos pela companhia de vocês, agora eu vou ter que tratar de algumas negociações de livros com o meu querido Giovanni e o meu querido Elvis, agora não me esqueci não Elvis, e até o nosso próximo encontro, não deixem de compartilhar o vídeo, não deixem também de se inscrever e nos ajude nessa obra, nós vamos dedicar ainda pelo menos três ou quatro temas para concluir o livro de Daniel, e aí você vai poder fazer o seminário completo, vai ser uma grande bênção, até o nosso próximo encontro. Tchau,